Música Amor, eu sempre tive, tive, tive você na minha cabeça E agora me ensine a viver sem que eluqueça E o meu coração caminou no céu e adorou esse E o que fazer pra te esquecer? Baby, eu tô a sofrer, baby, eu acho que eu vou morrer Baby, 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 eu tô a sofrer, baby, eu acho que eu vou morrer Baby, e o que fazer? Mas agora o que será de mim? Sentir aqui, baby, sentir aqui, baby Mas agora o que será de mim? Sentir aqui, baby, sentir aqui, baby Mas, mas, mas Baby, eu tô a sofrer, baby, eu tô a sofrer Todo o meu amor, baby, eu tô a sofrer Todo o meu salário, tudo o que eu tinha E fiquei na minha casinha E você vazou E pra mim nunca ligou Hoje eu tô sofrendo Por ti estou chorando Eu não sei dias que eu sei Baby, acho que vou morrer Baby, 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 eu tô a sofrer Baby, eu acho que eu vou morrer Baby, e o que fazer? Mas agora o que será de mim? Sentir aqui, baby, sentir aqui, baby Mas agora o que será de mim? Sentir aqui, baby, sentir aqui, baby Chimbo, graça Foi o que apanhei Baby, eu tô a sofrer Todo o meu amor, baby, eu tô a sofrer Tudo o que eu tinha E fiquei na minha casinha E você vazou E pra mim nunca ligou Hoje eu tô sofrendo Por ti estou chorando Baby, eu tô a sofrer Baby, eu acho que eu vou morrer Baby, e o que fazer? Mas agora o que será de mim? Se o que é falso? Se o que é falso? Se o que é falso? O que fazer, se o que fazer Se outro dia se for mais sofrer Sempre aqui, bebê O que será, sempre aqui, bebê E agora